Vamos ao Serra Dourada, Goiás e Corinthians. Boa chance do Corinthians com um bom chute do Renato Augusto de fora da área, assustando o goleiro Renan. Elias recebeu na meia lua, deixou o Renato Augusto de cara pro gol. O Renan fez uma boa defesa, crescendo pra cima do Renato Augusto. Cobrança de falta ensaiada. Jadson rolou ali pro Elias, que perdeu mais uma chance, outra vez Renan. No fim do primeiro tempo, torcedor corintiano Paulo Rogério Silva, lindoso, invadiu o campo, ficou com a camisa do Cássio. Depois ele tentou retornar lá pra arquibancada. Por que que a gente fala tentou? Porque ele foi abordado por policiais e de lá levado pra delegacia. No segundo tempo, Lineker fervou a jogada pela esquerda, chutou forte e o Cássio defendeu pro time do Corinthians. No contra-ataque, o Jadson tocou pro Wagner Love, que se movimentou por trás do zagueiro, tirou a marcação, mas na hora de finalizar, mandou por cima do gol. Ainda tivemos mais uma chance do Corinthians com o Romero, que entrou ali pela esquerda, puxou o contra-ataque corintiano, finalizou com perigo, mas ficou mesmo. Aqui com o Belete, o jogo foi bom, né Belete? Foi um jogo bem agradável aqui em Goiânia, bem disputado. Bastante, a dimensão do campo é muito grande. Há muitos espaços, as equipes aproveitaram bem isso, mas o Corinthians criando muitas ocasiões. 0x0 foi ruim, mas o jogo foi muito bom. O Corinthians não conseguiu chegar ao G4, que era o objetivo, mas o Goiás saiu da zona do rebaixamento, trocou de lugar com o Santos. Os dois vão se enfrentar com a transmissão do Sport TV quarta-feira aqui em Goiânia. Goiás e Santos, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense quinta-feira em São Paulo. Alano.